Meus fãs, a vossa Beatriz, Chute e Ponta Pés, quem não conhece o Chute e Ponta Pés? Momentos bons, músicas antigas, boas, já não voltam mais os tempos antigos. Quando eu era criança, quando era adolescente, ouvia o Chute e Ponta Pés. Vamos lá, eles já são velhos. Eles não fiquem chateados a ouvir esta música, o Chute e Ponta Pés, mas já têm idade, sim, porque meus pais já os viram. Elas são bem antigas. Vamos lá ao Roxinho. Entre a chuva dissolvente, no meu caminho de casa, dou comigo na corrente, desta gente que se arrasta, Basta, mete o tunel com fusão, quente o suor despertino, orgulho na multidão, no dia a dia sem destino. O dos que crescem sem se ver, basta por enfrentar televisão, agora é o telemóvel. Ando um dia a se esquecer, mas eu trato de largar-me a mão. Ando um dia a se esquecer, como eu quando cresci, Ser ainda é que se lembras, do que fizeram por ti. E o que foi feito de ti? E o que foi feito de mim? E o que foi feito de ti? Já me lembrei, já me esqueci. Agora os povos só querem ir em telemóveis, já não há televisão. Esta geração de agora não sabe o que é brincar. Quando te livras do peso, Desse amor que não entendes, Vais sentir uma outra força, Como que uma falta imensa. E quando desce por ti, Entre a chuva dissolvente, És o pai de uma criança, No seu caminho de casa. E o que foi feito de ti? E o que foi feito de mim? E o que foi feito de ti? Já me lembrei, já me esqueci. Esqueci. Já me lembrei, já me esqueci. Já me lembrei, já me esqueci. Este rock antigo já não volta mais. Lembranças boas que ficaram atrás Momentos bons